Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação do AmazonSat. Já está no ar mais um Estúdio Sat, o seu programa de variedades aqui do canal que é a cara e a voz da Amazônia. Nós vamos ficar juntinhos a partir de agora até as 11 horas da manhã. Nosso programa é ao vivo e está sendo transmitido também lá pelo facebook.com.br AmazonSat. Por essa ferramenta, milhares de pessoas assistem ao nosso programa, que estão aqui em Manaus, que moram aqui na região norte, mas também em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Dê meu bom dia para você que acompanha o nosso programa agora pela manhã, dou meu boa tarde para você que acompanha a nossa reprise às 3 horas da tarde. Hoje é 14 de abril de 2017, sexta-feira, sexta-feira da paixão. Obrigada pela companhia, você que está em casa curtindo esse feriado. Você que está no trabalho também, obrigada pela sua companhia, viu? Um ótimo feriado a todos. Hoje nós vamos falar sobre Páscoa, o verdadeiro significado desta data que é tão especial e significativa para a gente, para nós cristãos. Vamos falar também sobre o comércio. Será que o comércio se agitou mais esse ano? Será que os empresários venderam mais alguns chocolates? Enfim, esse ano, será que deu uma caída? Daí, daqui a pouco a gente vai saber. Vamos ter matéria também das pessoas que estão viajando, indo para outros lugares, aproveitar um feriadão. Isso e muito mais hoje aqui no programa. Vamos ter música com o cantor Bruno Soares, sertanejo, aqui no programa, que hoje é sexta-feira, né? Vamos conversar também com o padre Amarildo sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E agora nós vamos falar sobre química. É isso mesmo, você sabia que é possível aprender química de um jeito fácil e divertido? Seja usando um detergente, um refrigerante, um ovo, uma fralda, água sanitária, um comprimido de vitamina. Enfim, a química está mais presente no nosso dia a dia do que podemos imaginar. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o professor de química Diego Cavalcante. Seja bem-vindo ao nosso programa, Diego. Obrigado, Paula. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. O professor hoje trouxe dois experimentos aqui. Daqui a pouquinho ele vai explicar melhor a respeito do assunto. Mas ele faz vários experimentos no canal, ele tem no YouTube, o Sala da Química. Inclusive é domingo que você vai falar sobre as propriedades do chocolate ou já é amanhã, professor? Isso, é sábado. Todo sábado a gente tem um vídeo novo que nós estamos postando. E tem umas curiosidades bem legais e bem interessantes para quem acompanhar lá o trabalho. Então amanhã tem um vídeo saindo com curiosidades bem interessantes. O chocolate dá uma sensação de, né, saciedade, você fica todo zen. Então se você quiser saber mais sobre as propriedades do chocolate, visita amanhã o canal do professor. A Química do Chocolate. A Química do Chocolate. E o canal, o nome do canal do professor é Sala da Química. Sala da Química, isso. Sala da Química, que já tem aqui. Na realidade nós temos assim, nós temos pouco mais de um mês de lançamento desse trabalho. E a ideia desse trabalho, ela surgiu em função da mudança que a gente está tendo no modo de ensino atual. Então hoje nós percebemos que as provas de vestibulares de um modo geral, principalmente no que se refere à prova do Enem, eles estão tendendo a cobrar mais a presença da Química no dia a dia das pessoas. Então eu tive uma ideia de criar ou de elaborar esse canal com o objetivo de mostrar para as pessoas que é fácil aprender Química e ela está mais presente no nosso dia a dia do que as pessoas na realidade imaginam. Então quando muitas vezes a gente fala em Química, a maioria das pessoas pensa naquela fórmula monstruosa que você tem que lembrar do seu ensino médio ou algo do tipo. e na realidade ela está mais presente no nosso dia a dia do que nós imaginamos. Às vezes a gente nem pensa, mas a gente está fazendo Química no dia a dia, ali lavando uma roupa, fazendo um suco, etc. É verdade. Não, e a gente precisa, eu me lembro, professor, a gente estava falando aqui antes de começar o programa, né, professor? As minhas aulas de Química, elas não eram legais não, eram bem chatinhas mesmo. Isso alguns anos atrás, não, vou falar, né, coisa, cara. Você agrediu o nosso. Você agrediu o nosso. Então hoje eu vejo que isso está mais presente, né, os professores hoje estão mais dinâmicos dentro de sala. Isso é uma tendência nacional na realidade, crio até que global. Hoje as pessoas elas precisam realmente aprender como aquilo funciona no dia a dia delas. Então de que adianta eu ir para a escola todos os dias e aprender um milhão de fórmulas diferentes se de verdade eu não sei no meu dia a dia para que aquilo serve. Então o objetivo desse trabalho é mostrar para as pessoas que com uma água sanitária ou refrigerante ou até mesmo um sabão em pó ou uma fralda de criança, você consegue aprender bastante Química. E quem estuda Química sabe que o que prende mais é o visual. É verdade. Então se você grava, se eu gravo, por exemplo, uma aula e uma experiência, claro que as pessoas vão dar mais prioridade, prioridade em si, para a experiência, porque o visual da Química é mais atrativo, né? E é inclusive isso que a gente vai fazer agora, né? Vamos, eu separei dois experimentos aqui para a gente fazer com materiais que a gente tem na nossa casa. Eu trouxe aqui, pessoal, para a gente fazer dois experimentos bem interessantes. Então se vocês quiserem reproduzir em casa, tranquilo, é material seguro, né? Só depois água sanitária, cuidado para não ficar tocando muito nela, mas é super tranquilo. Bom, todo mundo tem água sanitária em casa e sabe as várias utilidades que ela tem, né? Muitas pessoas usam água sanitária para desinfetar a pia, desinfetar o banheiro, enfim. E a dona de casa sabe também que a água sanitária, ela pode ser utilizada acidentalmente, ou de repente, se você coloca água sanitária numa roupa, você acaba manchando. Por que isso acontece? Porque quando a gente coloca água sanitária, a roupa mancha. A água sanitária, pessoal, que eu trouxe aqui no frasco, ela tem uma substância chamada hipoclorito de sódio. E essa substância, para tornar assim bem simples a explicação, ela destrói matéria orgânica responsável por dar cor aos materiais. Então quando, por exemplo, você coloca água sanitária num tecido, o tecido mancha porque você está destruindo o corante que está presente naquele tecido. E aí, Paula, para a gente fazer a nossa experiência, eu fiquei pensando numa substância que tem bastante corante. Para a gente fazer a nossa experiência, a primeira que me veio na cabeça foi o refrigerante, não é? Então quando a gente olha essa cor assim laranjinha e mais escura do refrigerante, a gente pode achar que isso aqui é puro suco de laranja, mas a gente vai ver na realidade o que acontece, né? Vamos começar aqui com o nosso refrigerante à base de laranja. Eu vou abrir aqui devagarzinho para não derramar, não sair o gás. Vou colocar aqui nesse recipiente para a gente jogar água sanitária aqui. Então está aqui o refrigerante com a coloraçãozinha dele especial. Aí a pessoa que vai tomar, opa, estou tomando suquinho de laranja. Gostou bem. Muita vitamina C, não é? Bom, se eu falei para vocês que a água sanitária, ela descora as coisas que tem corante, o que será que a gente prevê que vai acontecer quando eu jogar água sanitária aqui? Bora lá. E aí, Paula? O que você arrisca que vai acontecer? Olha, se sair essa cor laranja, eu vou ficar com muito medo. Bom, vamos lá. Vou abolir o refrigerante. Aliás, já aboli, né, gente? Olha só, olha só, olha só. Um, dois, três, um, dois, três. Ai, gente. Perdeu a cor. Isso aqui, pessoal, aconteceu porque a água sanitária, né? Se a gente fosse usar um linguajar químico, a água sanitária, ela oxidou o corante presente no refrigerante. Ou em um linguajar simples, ela destruiu a substância responsável pela cor do refrigerante. Ai, gente. A mesma coisa, eu vou tampar aqui pra gente não ficar cheirando muita água sanitária. Deixar aqui tampadinho. Agora, será se esse outro refrigerante aqui, ele tem também essa característica? Bom, vamos lá, vamos fazer a experiência. Quem quiser fazer em casa, vai observar que é bem interessante também, ó. Colocar aqui esse refrigerante nesse outro frasco. Ele tá espumando bastante aqui, pessoal, porque ele tá em temperatura ambiente, né? Se tivesse mais geladinho, espumaria menos. Inclusive, tem um vídeo lá no canal que eu explico o porquê disso, tá bom? Aí, vamos colocar aqui mais um pouquinho de água sanitária e olha o que vai acontecer com esse refrigerante à base de cola. Olha só. Se tiver corante, é pra desaparecer a cor. Olha lá, olha lá, olha lá, olha aí. A cor sumindo, a cor sumindo e ó. Ele ficando cada vez mais claro até ficar um tom amarelado, uma coloração bem diferente da coloração original. Viu só o quanto de corante que tem no refrigerante, Paula? Deixa eu tampar aqui pra gente não ficar sentindo o cheiro. É por isso que quando as pessoas falam, não tome refrigerante, faz mal. Olha, gente, o que acontece? É, o refrigerante é uma substância que é um material que tem bastante corante, né? Ele é bem pigmentado. Então, se eu fizesse essa experiência com outras bebidas que tem também uma carga de pigmento muito grande, o resultado seria o mesmo. Inclusive, é bom deixar bem claro pras pessoas que é por isso que quando a gente coloca água sanitária numa roupa com cor, ela mancha. Porque a cor da roupa, ela também é um pigmento. E a água sanitária, ela consegue esse efeito de destruir ou, numa linguagem química, de oxidar aquele pigmento. Por isso que a água sanitária é um produto multiuso, tá? Perdeu totalmente a cor. Totalmente a cor. E esse aqui ficou levemente amarelado porque ele também tem algumas outras substâncias que geram pigmento. Mas você viu que a cor ficou bem mais clara em relação ao original. Quanta diferença, né? Pra vocês verem que a gente usou materiais o quê? Que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem um refrigerante, uma água sanitária. Faz lá a experienciazinha e vai aprender muita química, com certeza. Gente do céu, olha como ficou. Agora a gente vai fazer outro experimento, né, professor? Tem outro experimento também, Paula, que dá pra gente fazer em casa. Isso aqui, pra vocês que estão vendo aí, acompanhando em casa, o que que eu fiz? Eu peguei um pacote de fralda, você pode comprar supermercado, farmácia, enfim. E aí eu cortei vários pedacinhos de fralda e dentro da fralda existe um pó. Esse pó a gente chama na química, o nome dele é coliacrilato de sódio. É o nome da substância que existe nas fraldas. Bom, as fraldas descartáveis, todo mundo sabe que isso é relativamente moderno. As mães de antigamente usavam aquela fralda de pano, que tinha que lavar várias vezes e era muitas vezes um desconforto pra mãe. Hoje, com a modernidade, surgiram as fraldas descartáveis. Mais uma vez, um aluno me perguntou o que que tem dentro de uma fralda que faz com que absorva a urina da criança, né? Então, dentro da fralda existe um pó, como eu falei pra vocês, que é o poliacrilato de sódio. Eu cortei um pacote de fralda e fui esfregando o pozinho dentro desse recipiente aqui. Então, isso aqui, pra quem quiser fazer em casa, pessoal, é só pegar as fraldas, cortar em vários pedacinhos e ir sacudindo aqui, que aí você vai obter esse pozinho. Esse pó, ele é o responsável por absorver a urina da criança. Só que quando a gente joga na fralda, a gente não consegue ver a mágica da química acontecendo. Agora, se eu jogar aqui essa água, pessoal, que ela tá com corante, só pra vocês conseguirem observar melhor, olha só o que que vai acontecer quando eu jogar a água, simulando aqui a urina da criança na fralda. Tô jogando aqui, tô jogando. Gente, esse pozinho vai só ver toda essa água, professor. Fiquem de olho aí, ó, fiquem de olho. Olha a água sumindo, olha a água, tá secando, tá ficando um gelzinho. Olha só aqui, ó. Gente, eu não acredito. É isso que acontece dentro da fralda quando a criança, ela faz xixi. Esse material, que é o poliacrilato de sódio, ele é o mesmo material que tá presente nas fraldas infantis, fraldas geriátricas ou absorventes. É a mesma substância. E aí, o mais interessante disso aqui, Paula, é que eu queria que você botasse seu dedo aqui, e quando você tira, eu queria que você visse seu dedo ficar molhado. Você tá pegando num gelzinho, mas olha pro teu dedo. Nossa, não fica. Tá completamente seco, né? Essa aqui é a tecnologia que as fraldas usam. E isso acontece... E a chaneta vai ser também. Isso acontece porque esse composto químico, que é o poliacrilato de sódio, ele é uma substância que tem como característica absorver água. Como ele tem muita carga elétrica, a gente diz na química que ele é uma substância polar, então ele consegue absorver água, que é uma molécula também que tem muitas cargas elétricas. Então, é dessa forma que fica o gelzinho. Só que esse gelzinho, ele fica dentro da fralda da criança e não fica em contato com a pele. Por isso que a criança não fica irritada, a pele dela não fica irritada. O xixi da criança, ele não volta a ficar em contato com a pele dela. A gente fica completamente seco. Totalmente seco. Totalmente seco. E quanto mais você colocar pozinho, você pode virar bastante água aí, que ele ainda vai conseguir absorver mais água. Eu usei só um pouquinho da nossa água. Se a gente quisesse colocar mais água, ele tem uma capacidade muito grande de absorver. E se você pegar, por exemplo, aquelas fraldas noturnas, que eu já fiz uma vez uma experiência, por que será que a fralda noturna absorve mais xixi? Porque ela tem mais pó, mais esse pozinho. Então, você corta a fralda e esfrega o pozinho num copo, você vai ter isso aí. É bem interessante, mas tem cuidado. Gente, que legal. Tem que ter um cuidado. Evita pegar o dedo com pó, evita pegar diretamente no pó com o dedo, porque esse pó, ele absorve água. Então, a sua mão fica desidratada, vai dar uma coceirinha. Mas assim, agora com gelzinho, não. Agora não tem problema, não. Agora tá tranquilo. Por isso que eu peguei aqui com você no gelzinho, tá? Mas só tomar um cuidadinho na hora de pegar. A gente vai pro intervalo, porque daqui a pouco a gente vai voltar só pro professor fazer um convite pra você, que vai ter sorteio lá na página dele, de um ovo de chocolate desse tamanhão aqui, gente. Então, daqui a pouco ele vai dar dica de como você faz pra participar.